Agora que eu sei que você gosta, toma surra mulher Surra de pirurra, de pirurra, de pirurra, de piroca Toma surra, surra de piroca, toma surra, surra de piroca Agora que eu sei que você gosta, toma surra Surra de pirurra, de pirurra, de pirurra, de pirurra, de pirurra, de piroca Toma surra, surra de piroca, toma surra Surra de pirurra, de piroca Surra de pirurra, de piroca Surra de pirurra, de piroca